Vai! E7 vai mandar pra esputar profissional Que gosta de quica e senta em cima do pau E7 vai mandar pra esputar profissional Que gosta de senta e que cai em cima do pau Que gosta de senta e que cai em cima do pau Piranha! 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 É E7 vai mandar pra esputar profissional Que gosta de quica e senta em cima do pau É E7 vai mandar pra esputar profissional Que gosta de senta e que cai em cima do pau Que gosta de senta e que cai em cima do pau Piranha! O R7 te dá pau Ô piraia, toma Ô piraia, toma, toma Ô piraia, toma Toma, toma, toma Piraia 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 Que delícia, que delícia Que delícia, que delícia Ai, ai Piraia É o R7 vai mandar Paz puta profissional Que gosta de quita e senta Em cima do pau É o R7 vai mandar Paz puta profissional Que gosta de senta e Que cai em cima do pau Que gosta de senta e Que cai em cima do pau Piraia 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 Toma pau Piraia Toma pau Piraia Toma pau Piraia Toma pau É o R7 vai mandar Paz puta profissional Que gosta de quita e Senta em cima do pau É o R7 vai mandar Paz puta profissional Que gosta de senta e Que cai em cima do pau Que gosta de senta e Que cai em cima do pau Piraia O R7 te dá pau Ô piraia, toma Ô piraia, toma, toma Ô piraia, toma Toma, toma, toma Piraia Piraia Que delícia, que delícia Que delícia, que delícia Ai, ai Foz, caralho Piraia Piraia